Fala pessoal, beleza? Leandro Gobetti Nunes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar demonstrando, é que eu preciso ir na cidade postar uma coisa no correio, eu vou de bike, mas não é uma bike comum não. É uma bike que eu fiz aqui, um motor caseiro, um motor de costal, de perfurador de solo, eu adaptei. Esse vídeo é só para mostrar o rolê, como que foi com a bike. Porém, eu vou estar depois, como ela estava em fase de teste, sem pintura, as peças e tal, eu vou desmontar porque ficou bom a adaptação que eu fiz. Tanto é que vocês vão ver, hoje eu vou andar em torno de uns 20 quilômetros com ela. E assim, aí eu vou terminar o último teste que eu fiz, que eu vou fazer com a bike. E depois eu vou estar desmontando ela todinha para pintar as peças. E vou estar demonstrando como que eu fiz essa adaptação, sem precisar fazer uma única modificação na bicicleta. Beleza? Vou mostrar ela aqui para vocês. Olha pessoal, é uma mountain bike, uma chewing, no caso de aro 26. E aqui eu coloquei esse motor aqui, esse carinha aqui, de perfurador de solo, igual de costal. Só que ela está com uma redução. E ele tem aquela peça ali que esfrega no pneu, beleza? Beleza? Então assim, tudo aproveitado ali, onde era o buraquinho da marcha. Aqui o mesmo parafuso ali que segura também o carrinho. Aqui onde vai presa essa chapa aqui, já tem um furo no quadro. Que esse furo aqui é o que se fosse colocar V-brake, né? É freio comum que não fosse a disco, né? E tudo com sucata, pessoal. Só o motor que não é sucata e a bicicleta que não é tão sucata assim, né? Tem aqui, serve também, dá para adaptar uma garupinha, né? E aqui, está vendo aqui na lateral aqui? Solta aqui, ele abaixa e pega no pneu. A hora que eu quero a bicicleta, eu subo aqui. Ó, pessoal, o mecanismo funciona dessa seguinte forma, ó. Está vendo? Ó. E a hora que eu quero que ela vire, é... Tipo, motorizada lá, encosta no pneu ali dentro. Beleza? Então bora lá para o rolê. Tipo, motorizada lá, encosta no pneu ali dentro. Ó, pessoal, ele anda em uma velocidade muito boa. Dá uns, sei lá, uns 40, 50 por hora. Ó. Ó, pessoal. Ó. 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 Eita, capreola. 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 Obrigado.